Ai, cura Sinto que não me deixas em paz Não me dás sossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta num nó Que não se desfaz e nem assim tu tens dó Sinto-me tonta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pensações subiram quase para mim Estou louca completamente sem ir O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração Ai, coração Diz-me lá se és mal As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se o povo lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso o perdido viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração Ai, coração Ai, coração Diz-me lá se és mal Diz-me lá se és mal O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração Ai, coração Ai, coração Ai, coração Ai, coração Diz-me lá se és mal Ei Ei